Música Sem sua bunda de terra Ele não desce do céu sem coroa Sem sua bunda de terra Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Que a morte não me encombe um dia Solitário sem ter feito o que eu queria Música Eu só peço a Deus Que a dor não me seja indiferente Música Que a dor não me seja indiferente Não me seja indiferente Eu só peço a Deus O prazer permanente Hoje foi assim Eu que eu queria Não sei pra onde Não sei onde muito mais interessante do que eu O beneficente O importante É atenção de fazer caridade E ter o pagamento Tem reconhecimento Eu não me ponho Suplico Sempre me entrego Tudo carrego Trago das costas Poucas respostas E tomou o chato E chegou feito louco Pegou meu peito E ganhou a larga E ela gringando para a rua E estava lá fora Do calor Acabam! Lira! Se pegarmos Se acabamos O que fala As palavras Do poeta Manuel Gandra Da cidade De Formiga E de Judas Tadeu Dos mártires Da cidade De Oliveira Então Vocês Vão Ouvir E assuntar Ha! A partir did葬 A partir A partir A partir A partir De Vão Amém. 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 Amém.